que você resolveu mesmo, olha eu acho que desse jeito não dá certo, vem cá vamos pensar, olha eu pensei que se a gente fizer assim, assim, assim dá certo os dois entram num acordo, a conversa né gente, nada conversado sai caro, não é assim que os antigos falavam compreensiva, compreende o marido, tem hora que eles estão nervosos, tem hora que eles são cansados tem hora que a vida deles não é fácil também não, nossos homens, eles tem tanta responsabilidade na cabeça tem dia que eles não estão bons para a coisa, né, quando ele chegar meio bravo, meio cabrunhado, joga o chocolate para ele deixa quieto para lá né, entra no quarto, deixa o marido quietinho, de vez em quando a gente também tem que deixar ele quietinho quando a gente está de TPM, a gente não quer que ele joga o chocolate, deixa a gente quieto, não é assim? eles também, tem dia que eles só querem o silêncio e você de calcinha, amém tá ótimo, humilde, seja humilde, né, tenha um coração humilde, não fala muito não, aprende a refrear sua língua tem hora que a gente não precisa falar muito gente, tem hora que a gente só precisa escutar Deus deu quantos ouvidos, quantas bocas, para a gente falar e escutar viu garotas, tem segredo aí, grata, seja grata por tudo que o Senhor está fazendo na sua vida e vai fazer caprichosa, cuida da sua casa, faça uma comidinha goçosa para ele, cuida de você, seja equilibrada seja barraqueira não gente, ai que vergonha, né, vergonha alheia, de vez em quando a gente vê as mulheres e a gente fala não tem necessidade bem cuidada, cheirosa, arrumadinha, é bom, não é meninos? bom, paciente, tenha paciência com ele, tenha paciência com seus filhos a gente é muito chata, mulher às vezes é muito chata, a gente é muito exigente, a gente cobra demais, a gente quer que as coisas fiquem do nosso jeito, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer a sua casa vai ter o tom e a cor que você der para ela não é à toa que está lá na Bíblia, a mulher sábia edifica a sua casa você é a alma da sua casa, querida a sua casa vai ter a cor e o tom que você der para ela seus filhos vão ter a cor e o tom que você der para eles se você for ansiosa, nervosa, agitada, seus filhos vão ser ansiosos, nervosos, agitados seu marido vai ficar nervoso, ansioso calma, calma calma, muita calma nessa alma vai ficar tudo bem muita calma nessa alma lembre-se do que você tem às vezes a gente esquece do que a gente tem a gente tem alguém interessado em colocar tudo no lugar Marcela Thais, para quem não conhece, muito bom e não esquece de fazer o dever de casa tá? três vezes por semana hã? três vezes por semana no mínimo no mínimo, gente nossa, que povo desanimado hã, 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 hã que eu queria falar com vocês nessa noite eu espero realmente que o Espírito Santo toque no coração de vocês, vou repetir maior desejo da EBVB maior desejo do pastor Werner da Cláudia, pastora Dóris, pastora Wellison de toda a nossa liderança aqui, de todos nós que fazemos parte dessa igreja temos uma igreja sarada e a gente sabe que a igreja sarada começa lá dentro de casa o culto abençoado ele é só um reflexo da semana que você teve lá na sua casa aqui domingo o seu encontro na célula vai ser só um reflexo da vida que você teve com Deus durante a semana não deixa Jesus de fora da sua casa, coloca Jesus na sua rotina, separa pelo menos cinco minutos pra você estar com ele, pra você ler pelo menos um versículo na Bíblia pra você falar assim Jesus, eu tô aqui eu ainda não te conheço muito bem mas eu quero te conhecer me mostra quem você é só isso já tá bom começa a colocar isso no seu dia a dia se você já é cristão não abra mão da presença do Senhor casamento bom é casamento com Jesus cama boa é cama que Jesus pode de deitar nela gente fica muito bom